Olá Mães Amorinhas! Hoje eu vim gravar um vídeo super legal especial pra vocês! Gente, hoje eu vim gravar um vídeo Volta às Aulas com a Divulgação Kids! Pegue o que tem na minha mochila! Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando seu like e se inscrever no meu canal, caso você não ser inscrito e apenas atende de notificação para não perder nenhuma novidade, que tá muito legal! Se você quiser assistir, roda a Vieta! Galerinha, eu vou mostrar o que tem dentro da minha mochila Esse aqui é o meu livro que é junto, História e Geografia Esse aqui é o de Ciências São cinco livros, só que eu não levo eles todo dia, né? Porque tem horário Esse aqui é o de Arte Aqui eu amo arte Esse aqui é o de Português E esse aqui é o de Matemática Agora eu vou mostrar pra vocês o meu caderno Olha, esse aqui é o meu caderno Tem figurinha nele, olha Só arranquei um Esse aqui é a minha agenda Ela tá um pouco vazia, ó Esse aqui é o meu estojo Esse aqui é o meu estojo É de três bolsos Aqui dentro eu deixo lápis Minha cola Minha tesoura E esses lápis aqui Tem o meu marca-texto Minha borracha Também tem esse lápis aqui Né? Esse aqui Ó, meu estojo Meus lápis E agora eu vou mostrar o que tem dentro desse outro aqui Segundo Aqui eu deixo só umas indropores Umas cores Pra não Deixar as umas com os outros E não as o estojo E o terceiro estojo Quer dizer, o terceiro bolso Aqui eu deixo lápis madeira E o giz E o giz De cera Ok Hum E agora Tem a minha régua Tem também isso aqui de anotações Tem a minha massinha Que eu brinco Para os intervalos Uma fita Né? Se eu precisar E esse... Cadê a janela aqui de eu desenhar? Eu desenho Gente, isso é o que tem na minha mochila E essa é a minha mochila E se você gostou desse vídeo Dê bastante like Inscreva-me no meu canal Um beijo E esse é o vídeo Com a divulgação de kids Viu? Vão lá no canal deles Se inscrevam lá Dê bastante like nos vídeos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau